O que será de mim? O que será de mim? Sem o Seu amor, Jesus, o que será de mim? Minha vida está vazia sem você, já nem sei o que é viver Mas eu tenho fé em Deus, pois é Ele que sustenta a minha fé E me mantém de pé, pra seguir os passos meus Essa dor que sufoca o coração, que me faz perder o chão Só Jesus pode curar Vou buscando o Seu perdão, estou seguro em Suas mãos Pra nunca mais soltar O que será de mim? O que será de mim? Sem o Seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o Seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o Seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o Seu amor, Jesus, o que será de mim? Minha vida está vazia sem você, já nem sei o que é viver Mas eu tenho fé em Deus Pois é Ele que sustenta a minha fé E me mantém de pé, pra seguir os passos meus Essa dor que sufoca o coração, que me faz perder o chão Só Jesus pode curar Vou buscando o Seu perdão, estou seguro em Suas mãos Pra nunca mais soltar O que será de mim? 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 Sem o Seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o Seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? Tem muito barulho, barulho, barulho Obrigado!